Fala aí Platinose, que cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste galera Bom bem, eu tô meio rouco galera, minha voz vai estar um pouquinho estranha porque eu tô com alergia tá tropa Eu tenho alergia, bem, é isso mesmo, Platin Alergia sabe do que Platinose? De ficar sem tomar café É isso mesmo, a fundação dos Rack tá ali ainda até agora Acho que eu vou colocar um gabinete ali fora depois, eu vou quebrar elas Bom galera, eu tô indo lá agora raidar uma base dos Platinose, agora eles estão todos off Eles estavam no começo do servidor aqui galera, me matando de uso né E eu tava aqui dentro da Batropa, tentando sair pra farmar E os caras ficavam aqui na porta do minha... Que isso meu Deus Ué? Ué, não vai parar não é? Quer ver que tem água bem aqui perto tropa, ele vai direto pra água, quer ver? Olha lá, olha lá, indo direto pro rio, eu tô falando Não, aí, olha a velocidade que vai Ah, tá parando Ave Maria Platinose Comentem no vídeo Platinose se isso já aconteceu com você bem Galera, olha pra vocês terem uma ideia A distância que eu tive que vir pra raidar galera E até agora eu não achei o corpo de L Pra mim fazer um helicóptero e poder andar na... Pra mim voar aqui nesse mapa galera Porque você já sabe né tropa Nesse mapa que como eu falei pra vocês Se você não tiver o L galera, você já começa com desvantagem no servidor E agora, onde que eu vou colocar a bomba? Bom, aqui tem duas paredes de estilo né galera Então eu vou colocar mais pra cá Deve ser que o luxo tá aqui Mas por que o cara já não upou tudo logo? Vou colocar aqui mesmo galera Não, vou colocar aqui mesmo Bah, enfim, tô confuso agora galera Mas eu vou colocar aqui mesmo Mas geralmente os caras faz aí galera Pra poder enganar Coloca uma parede de ferro e uma de estilo Daí você vai na... Direto na parede de estilo Ah, bamba Isso, saca aí também né alfa Aí você vai direto na parede de estilo galera Porque você imagina o que? Ah, o luxo tá aqui nessa parede de estilo Aí na verdade o luxo tá na parede de ferro No teto de ferro né Fazendo isso os caras fazem você raidar do lado errado Vou colocar só uma bomba óleo aqui que faltou Eu não sei como é que quebrou ali Quebrou com 12 C4 Ah, bamba Beleza Ah galera, falei ó Olha onde tá o gabinete Bom, pelo menos deu um pouquinho de dano ali né O apaixonador meu aqui ó Morreu na bomba Morreu na bomba Vou dar logo chastando esse aqui Beleza, agora já vai nascer na praia né Não adianta Afundação de pedra aqui Meu Deus E aqui como é que tá Ah, tá só o gabinete mesmo aqui galera Vamos ver se tem luxo né Senão não compensa nem raidar né tropa Bom, mas agora tá no final do servidor né galera Tem que usar essas bombas Não tem no que gastar essas bombas Tá com 26 horas o servidor A medalha já caiu Tá lá com os hacks Ah galera E os hacks O que que eles fazem galera Tem uma base dos hacks Tropa Eu achava que os caras ficavam na mesma base Mas na verdade Sabe o que acontece Ah, bamba Latendo Ué, não explodiu não é Agora vai explodir Ela não vai explodir Ela vai explodir Ah, bamba Explodiu Opa, tem um lootzinho aqui Olá, o Gabi Nelsons Olá, Gabi Nelsons Ah, os Platinovus me chamando no Instagram Agora que eu lembrei Os Platinovus me chamando no Instagram de Max Platinovus que não é Max É Marcos Platinovus É porque o Al fala muito rápido né bem Pior que eu falo tão rápido galera Que até eu fico meio assim Fico, caramba Fazendo competição pra ver quem fala mais rápido né Platinovus E eu não sou ansioso não viu Platinovus Eu só não tenho paciência De ficar esperando Eu não gosto de enrolação Não é que eu tenho pressa Eu só não gosto de enrolação Beleza, quebrar essas portas Procurar a cama né galera Olha o outro dormindo aqui Aqui ó, King safado Vai morrendo machado de pedra Ela tem que fazer missão da Pra matar de AK né Na verdade matar de rifle né Independente da arma Beleza, estamos aqui com o nosso Gabi Nelsons Vamos roubar bastante madeira Bom galera, tá acabando o servidor já galera E eu ainda continuo farmando bem É isso mesmo Não para de farmar galera Hora nenhuma Eu gosto de farmar galera Eu amo farmar Nossa, tanto de peça aqui Meu Deus do céu Deixa eu pular o que isso daqui galera Porque senão não vai acabar Tomando o famoso né Dá uma arrumadinha aqui na base Beleza Já já se não Daqui a pouco nós tomamos Um gangue dep Vou separar o loot aqui galera Pro vídeo não ficar muito longo Vou dar uma separada Nossa, tanto de peça Meu Deus do céu Olha isso galera Até agora Bazuca Até agora não achei galera Até agora Cheguei nem perto de uma bazuca Tem bastante desses launcherzinhos ali Essas lunetinhas Pra você fabricar a bazuca Mas até agora não achei ela Vou colocar tudo dentro dos baús galera E vou separar o loot que eu vou levar E eu vou dar liberação Vou doar a cama pra outra conta aqui também Olha o tanto de SMG tropa Olha isso Olha o tanto de SMG tropa Olha, rastrador 762 e 556 Muito obrigado pelo loot Pra Shinovski Opa Mais um corpo de carro Ué, esse aqui pegou base boot tropa Certeza que esses caras pegaram base boot Tem muita engrenagem E muita chapa tropa Vou colocar o loot aqui O loot que eu vou levar pra base Aí eu mostro pra vocês Todo o loot que eu consegui tropa Vou trancar ele num quartinho aqui ó Quartar azul também Vou jogar tudo fora tropa Aí galera, esse que foi o loot Uma base pequena galera Só que tem muito loot tropa Ó, tem até uma... Como é que chama essa picareta? Ah galera, aqui ó Pra quem quer saber como funciona a picareta Tá aí ó Quer dizer, como é que é... Como que é a picareta né tropa Bom tropa, eu tava pensando em gravar também uns vídeos Lá na fundação tá Então provavelmente dá que hoje eu vou trazer Eu trago uns vídeos pra vocês aí Se vocês tiverem dúvidas sobre a fundação É só pedir pro Alfa aí bem Comenta no vídeo Ó, tá me sufuro bem Comenta aí no vídeo pra te nós Que eu vou ter o maior prazer de ir lá na fundação E mostrar pra vocês, tá bom galera? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui certinho galera Porque eu vou... Como eu vou continuar raidando Então eu tenho que deixar esse aqui arrumadinho pra outra conta chegar Vou levar só um loot mais importante mesmo Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui também não tem nada Meu Deus, deu mais sufuro Carvão Ah, ferro não precisa mais não Tem muito ferro lá na base Meu Deus do céu O Alfa já levou Não, pera aí Pera lá Já tem muito ferro lá na base Tropa Vou até separar isso aqui Porque isso não vai ter nem lugar pra colocar Colocar pra fabricar a pólvora já louca Com esse sufuro aqui Daí caso eu morrer né No meio do caminho Esses hacks lixo aí Aí eu posso pelo menos salvar um pouco de loot né tropa Pelo menos loot de pólvora aí né Nossa olha, mais sufuro Mais 4, 2, 4, 6, 8k de sufuro Mais 8k Mais 6k Mais 2k E aqui um sufuro sem queimar Olha isso tropa Muito sufuro Nossa, vai dar pra fazer muita bomba Lá na base tá só o... Só carvão queimando E agora vai dar certinho galera Já vou... O que que eu vou aprender aqui? Não tem forma nenhuma na bancada Olha isso tropa Dá uma olhada no tanto de luxo que tem aqui galera Ó, o ferro eu vou colocar pra fabricar cadeado né bem Aí eu vou colocar 9, 9 Só o resto eu vou jogar fora 10k de ferro tá bom Madeiro eu coloco pra fabricar Esses trecos aqui né A lâmpada Aí eu levo só a chapa mesmo A cana e moto eu vou precisar Eu vou fabricar arma agora Acho que eu vou fazer o L galera Eu vou fabricar bastante arma né Não, esse aqui é... Eu vou deixar pra triturar galera Lá na base tem muito já nesse aqui Vou levar esses loot aqui de raid Ó, o loot mais importante Nossa senhora galera É muito sufuro Olha isso Meu amigo do céu Nossa, o pior que essas cordas aí Eu vou precisar tudo tropa Pra fabricar TNT e C4 C4 não vai dar pra fabricar muito Porque não tem chip galera É por isso que eu falo pra você galera Esse chip e as cordas É uma coisa que você não pode triturar De momento algum Ah, como é? Eu preciso de pano Não tritura corda galera Tritura qualquer outra coisa Menos corda Corda e chip tropa E outra coisa também galera Não aprende a forma daquele rastreador tá A não ser que você não joga nenhum clã Tropa muito focado Aí compensa você aprender a forma do rastreador Mas se você jogar solo ou do Até em squad galera Não compensa você aprender o rastreador tá Compensa mais você deixar uma pessoa É, só fazendo cartão Pegar as peças separadas E deixar, quer dizer Pegar as peças e deixar separadas Só pra você comprar o rastreador na tradezona Então você fica cuidando ali Uma pessoa fica responsável Só pra ficar cuidando Que hora que vai resetar Aí a pessoa fica lá na máquina de venda Já esperando pra Assim que resetar a pessoa comprar Mas aprender a forma Não compensa galera Até porque você vai gastar 100 de steel galera Pra você fabricar um Esse 762 E sem falar também Do chip né galera Que você usa Então você usa muito chip galera E esse chip não é fácil de encontrar Tá bom As vezes você dá sorte De hidear um rack Alguma coisa aí Que tem muito desse chip Porque esses rack Tem rack de loot infinito E daí os caras Tem muito loot galera Muito loot mesmo É só o e-pass daqui Agora levar o lustor pra base E bom Platinoff Se você não for inscrito no canal Bem já se inscreve E deixa o seu like Olha aqui ó Esse é o destino De quem fica perturbando o alfa Na base tá bom Então Platinoff Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platino Respeito o alfa Platino Deixa o like Platinoff Deixa o like Tchau 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 Tchau